Música Bem vindos ao Criola Magazine O programa onde fica a par sobre as últimas novidades Esta semana fomos até Santo Antão Demos uma volta por São Vicente e regressamos à praia E tudo isto em apenas 30 minutos Estás preparado? O Criola Magazine começa agora Música Santo Antão é terra de boa gente De boa comida, de bons músicos Pois é, e nós fomos descobrir o que anda a fazer Um dos mentores dos cordas pessoal Música Viemos até Santo Antão Para desfrutar de uma bela conversa Com Arlindo de Cordas do Sol E aproveitamos para conhecer a casa dele Vamos? Olá Arlindo Oi Oi Tudo bom? Tudo ótimo No mesmo conhecimento de casa Tudo segredo, tudo gozo Ah legal Ok Bem vindos a minha casa Obrigada Casa linda Ok Sandra, ali pronto Espaço para a família Amigos Comi muito gostar da rua Nem muito dentro de casa Deixa eu mostrar onde é que tu está mais Oi Oi Música Onde é que tu está mais Como te passando a tempo Tu ouvir música Te escrever Te meditar E contato com a natureza Lí que é a minha sala de estar Lí que é a minha sala de estar Lí que é o lugar no que tu te sinto mais bem Sim, mais confortável Encontrar com a natureza Lí que é a minha sala de estar Um dos que eu gostei Um dos que eu gostei É de plantação Fazer plantas de jardim Roseiras e tal Você me é camponês Me é nascido na Paúla E criado na meia da horta Então por impossibilidade de estar naqueles da horta Me tomo muito a brincar um bocadinho Vou querer mostrar Com certeza Esse é o meu estorno de cabra Olha o meu estomato que eu meti ali improvisado Esse é o famoso moringa Que já está quase a nascer Traz um teste de que maneira a gente a criá-lo na balte Até Um dos Roseiras Se de começar Ainda pode criar raiz Esse é o meu pé de limoeiro A tamanho que ele está Lí que há nada Tem que transplantar Também tem uns Uns quatro pé de limão grande Lí na quinta Choray Boi Eee Oая Choray Boi Choray Boi Legenda Adriana Zanotto